A dica de hoje é um jardim super tropical. Aqui nós temos um exemplar maravilhoso de um belo jardim. Aqui nesse jardim tropical, nós usamos várias espécies, várias folhagens de muitas formas e tamanhos para poder fazer essa composição que nós chamamos de maciço. Um jardim, para ser tropical, ele necessita dessa mescla toda. É claro que sempre bem projetado. Aqui nós fizemos um jardim abraçando a casa, né? Como se o jardim estivesse entrando dentro da sua casa. Então fizemos toda a lateral usando plantas de grande porte, médio porte e forração. Fizemos uma mescla de palmeiras. Aqui nós utilizamos quatro espécies. Utilizamos diversas folhagens, como a folhagem da helicônia, que é mais que tropical, os guainbés. E como forração, a grama amendoim, que é uma excelente escolha quando o assunto é piscina. Por ser uma forração que não dá manutenção. A Proverde conta com um grande campo de produção, com uma vasta gama de espécies. Fazemos desde o projeto até a execução e também a sua manutenção. Tudo que você sonha para o seu jardim, a Proverde realiza.